Seguinte pessoal, hoje no vídeo a gente vai fazer uma coisa bem assustadora, mas ao mesmo tempo bem legal, não é? A gente vai entrar aqui no meu Tom e seus amigos, mas eu acho que vai acontecer uma coisa complicada. Vocês conhecem o Grinch? Aquele monstro verde que odeia o Natal? Então, a gente vai ver aqui se ele vai tentar destruir ou acabar ou invadir o Natal do meu Tom e seus amigos. Então, já sabe, deixa muito like aqui no vídeo, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho, porque aqui a gente posta vários e vários vídeos todos os dias. Agora, vamos nessa! E beleza, pessoal, estamos aqui de volta no meu Tom e seus amigos. Agora, vamos ver, o Grinch vai aparecer aqui ou não? Eu espero que não, não é? Mas ok, meus queridos, vamos ver aqui. Temos o Ben querendo dormir e um monte dos nossos queridos amigos também. Então tá, se o Grinch for aparecer agora, eita, as coisas vão ficar completamente zoadas, não é? Então, vamos fazer isso. Primeiro de tudo, vamos deixar aqui o Hank fazendo o seu querido xixizinho matinal, não é? Então, pode fazer o seu querido xixizinho, Hank. Mentira, pessoal, eu não tô acreditando no que eu estou vendo. Olha aí, bem do lado da janela onde tá o Hank, apareceu o rosto do Grinch. Significa que o Grinch tá invadindo aqui o mundo do meu Tom e seus amigos na versão natalina. Ai, 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 pessoal. Com toda certeza, esse Grinch malvado vai tentar acabar com o Natal. Isso não é nem um pouco legal. Eu não gosto nem um pouquinho mesmo, meus queridos. Mas tá bom. Ok, eu espero que agora ele já deva ter saído, porque eu não aguento mais ficar acontecendo um monte de coisas desse tipo, não é? Beleza, pessoal, ele acabou de sair aqui e o nosso querido Hank simplesmente tá querendo muito tirar a sua linda sonequinha, não é? Então vamos levar aqui o Hank pra tirar a sua soneca, pra ele poder dormir aqui bem de boa, como se nada tivesse acontecido junto com seus queridos amigos, não é? Ok, pessoal. Caramba, meus amigos, simplesmente o meu jogo tá completamente travado. Será que é o Grinch já começando a tentar atrapalhar a gente aqui? Ai, meu Deus do céu. Com toda certeza, isso tem muita cara do Grinch mesmo, hein? Eu não gosto nem de pensar sobre isso, que eu já fico tremendo, ó. Caramba, ele tentou fechar o meu jogo enquanto aparecia aqui um anúncio, pessoal. Caramba, caramba, caramba. Mas pelo jeito voltou aqui ao normal. Nada demais, não é? Pelo menos deu tudo certo por aqui. Nossa, pessoal, eu não tô acreditando. Simplesmente apareceu aqui esse novo ícone, né? E pelo jeito as coisas deram tudo certo aqui pra gente abrir aqui o nosso querido álbum pra ver que a gente liberou um novo álbum diferente. Ai, ai, ai. Eu já tô acostumado com tanto susto que eu já achei que apareceu o Grinch de uma hora pra outra por aqui, não é? Por sorte, ainda bem que não apareceu. Mas, ó, ele conseguiu travar o nosso jogo, hein? Beleza, pessoal, todo mundo acordou aqui, finalmente. E agora a gente vai ter que fazer várias atividades. Pelo bem, nosso, até agora só apareceu uma vez o Grinch, não é? Mas eu acho que ele deve tá por trás por ter travado o meu jogo completamente. E ele sabe, se eu não tiver aqui, eu não vou conseguir defender os meus queridos amigos, não é? Então tá, beleza. Primeiro de tudo, vamos levar aqui todos eles que estão querendo usar o banheiro aqui pra tomar os seus belos banhos. Mas eu acho que já deu o limite. Então, como não vai dar pra gente dar banho neles aqui, vamos jogar eles lá no banho quente da piscina, não é? Então, beleza. Cadê o restante aqui que tá bem sujinho? Então vamos levar eles aqui pra esse canto. E agora só falta, deixa eu ver, a Ângela, não é? Beleza. Então vamos levar aqui a Ângela pra esse canto daqui, enquanto eles tomam o seu belo banho bem tranquilo, como se nada tivesse acontecido. E eu espero que continue assim, porque eu não quero que o Grinch apareça nem um pouco, não é? Então tá, tá indo super bem. Caramba, pessoal, mentira, mentira, mentira. O Grinch apareceu. Ai, ai, ai. E ele tá bem camuflado mesmo, porque ele tá do lado de coisas verdes, não é? E ele não tá com a cara muito boa, pessoal. Ele tá com a cara bem malvada e eu não gosto nem um pouco disso. Isso pra mim não é nem um pouco legal, meus queridos. Por bem, né? Aleluia. Ele finalmente saiu. Ai, ai, ai. Que sorte de verdade. Agora, a gente vai ter que vir aqui no quadrinho pra gente ver as coisas que a gente vai ganhar com o Tomzinho. Que eu acho que o Tomzinho atingiu um novo nível. Na verdade, ele tá quase no nível 10. Muita sorte, não é? Pode falar. Então, agora, o nosso querido Hank vai querer tocar aqui um pouco de guitarra. E o Tomzinho vai chegar aqui e vai começar a querer fazer aqui, basicamente, um milkshake. E eu fiz um milkshake de maçã verde com chocolate. Qual é a chance disso tá ruim, hein? Muitas, pessoal. Muitas chances mesmo. Tanto que o Tom acabou virando uma estátua de bronze. Isso não é nem um pouco legal e eu não gosto nem um pouco. Beleza. Até agora, pessoal, a gente pode falar aqui que o Grinch tá bem do legal, não é? Porque ele tá evitando aparecer. Tá evitando fazer várias malvadezas, não é? Então, a Rebeca tá afim de fazer uma limpeza. E a nossa querida Angela vai querer jogar um pouco de futebol. Então, pode jogar aí, minhas queridas amigas. E eu espero que dê tudo certo por aqui. E não aconteça nada demais nas nossas queridas aventuras, não é? Nossa, pessoal, eu não tô acreditando no que eu estou vendo. Eu não tô. Eu não tô nem um pouco, pessoal. Vocês estão vendo que atrás, aonde a Rebeca tá limpando aqui, tá aparecendo o Grinch também? E pra piorar, o nosso querido Ginger apareceu por aqui. E a mesma coisa ao Ben, pessoal. Ai, meu Deus do céu. Isso aí é zoado, hein? Eu não gosto nem um pouco do que eu estou vendo por aqui. Eu preciso sair logo daqui, de uma vez por todas. Ai, ai, ai. Se ele tá aqui basicamente invadindo, significa que em algum momento o nosso Grinch, né? Não tão querido. Eu não gosto nem um pouco dele, porque ele odeia o Natal. Ele vai aparecer pra atacar e depois pra espionar. E pra fazer várias coisas bem ruins com o Natal, não é? Ok. Eu espero que ele tenha saído dali. Com certeza ele saiu. Vamos deixar aqui o nosso querido Ginger brincando. Vamos levar aqui o Ben pra jogar um pouquinho de videogame. Porque todo mundo adora jogar, não é? Então pode jogar aí, meu querido amigo. Que vai ficar tudo tranquilo e tudo certinho, não é? Ok. Vamos deixar aqui o nosso querido Ben brincando aqui um pouco, né? Pra passar o tempo. Porque, ó, já tá de noite e eu não gosto nem um pouco disso. Ai, pessoal, mentira. Eu não tô acreditando no que eu estou vendo também. Dessa vez o Grinch apareceu de novo, só que na sala. Ai, pessoal, eu vou embora. Eu não vou ficar aqui de jeito nenhum, porque o Grinch tá muito perto de mim, hein? Pessoal, esse daqui foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito like. Não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho. E, pessoal, um abração do seu amigão, o Leon, o Leão. Tchau. 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 Obrigado.